Nesta sexta-feira acontece a chamada Black Friday. São promoções atraentes e com isso muitos consumidores aproveitam para ir às compras, né? Mas como em todos os anos, é bom você não se esquecer de algumas dicas de segurança para não cair em armadilhas e fazer mal negócio. A Black Friday movimenta a economia e aquece o comércio. A ideia que veio dos Estados Unidos há 10 anos impulsiona as vendas e dá oportunidade ao consumidor de adquirir um produto com preço bem mais em conta. Mas você que está esperando a Black Friday no próximo dia 29 de novembro deve ficar atento e esperto para não ser enganado e cair em armadilhas. Assim como o Clemson que comprou dois celulares e até hoje nada. Uma semana depois da compra, tive a infelicidade de receber um e-mail da operadora cancelando a compra, dizendo que não foi processado o pedido, que foi realizado com sucesso, com débito no cartão de crédito, dizendo que o pedido havia sido reprovado. Ao perceber que havia sido enganado, Clemson foi em busca de reparação. Acabou que eu tive que recorrer ao PROCON da Assembleia Legislativa e também ao PROCON Municipal. A empresa, mesmo assim, não quis cumprir a oferta. E por último, não me restou outra alternativa, se não procurar a justiça. Abrir dois processos. Um no Juizado Especial de Pequenas Causas para poder garantir o direito da compra. E o outro junto ao Ministério Público de Minas Gerais para avaliação do dano coletivo. Este especialista esclarece que nenhum comerciante é obrigado a participar da Black Friday. Mas os que participarem devem fazer por merecer a confiança do comprador, cumprindo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas algumas precauções são necessárias antes de comprar. Primeiro é importante que o consumidor tenha monitorado o preço desse produto e desse serviço ao longo dos últimos dias. Por quê? Exatamente para ele conseguir verificar no momento do Black Friday se aquele produto está com um preço praticado. E esse preço de fato é um preço imperdível, é um preço imbatível. Porque nós sabemos de situações onde o fornecedor, às vésperas do Black Friday, ele aumenta o preço do produto, dá um desconto. Ou seja, nós temos aí uma publicidade enganosa com relação ao preço. O Procon ainda alerta sobre sites falsos e promoções tentadoras que chegam por meio de links nas redes sociais. Não abra os links. Se o consumidor desejar fazer uma compra na internet, ele vai digitar www.onome-da-empresa e preferencialmente aquelas empresas que já são conhecidas no mercado de consumo brasileiro. Todo cuidado é pouco, né?